Olá meninas, olá rapaziada, tudo bem com vocês? Casal Pechincha na área, trazendo mais uma novidade pra vocês. Eu estou aqui na rua Rodrigo dos Santos e entra a rua da Junta. Eu estou aqui no hotel Loja 20 e 21, gente, trazendo mais essa novidade pra vocês, olha. Olha só que sucesso que tá isso aqui, ó. Olha só, gente, ó, que arraso. Ô, gente, ó, pesado, por favor. Olha só, gente, esse aqui está saindo 60. Olha só. Olha só, que sucesso, gente. Maravilhoso, gente, nessa loja aqui, olha. Olha só, que sucesso. E aqui fica bem na entrada, gente, assim que você sai da rua, rua da Junta, você já entra na loja, já, ó. Olha só, gente, 65, esse aqui é 65, olha só. Que sucesso. 65,60, né? Olha aí, gente. Que arraso que está aqui, ó, tá vendo? Olha só, que sucesso, gente. Olha. Trazendo mais essa novidade pra vocês aqui, ó. E esse aqui, primo? 80? Olha só, 80 reais esse aqui, ó. Olha só. Esse preto e branco tá saindo em quantos? 90 reais. 90? 90 reais, gente, olha lá. Eles são tudo tamanho único? Tamanho único. Olha, esse aqui tem, MG. Esses aqui tem MG. Olha só, gente, esses aqui tem MG. Qual que é o tecido? Crepinho importante. Crepinho importante. Crepinho? Olha aí, gente, tecido crepinho. Olha só que sucesso que tá aqui. Faz entrega no ônibus, correio? A partir de 15 peças. Aí, ó, entrega no ônibus, correio, gente, olha. A partir de 15 peças, ele faz entrega no ônibus e no correio. E tem variedade de modelos, ó. Olha só. Tem estoque. Pra vocês poderem estar entrando em contato com ele, ó. Olha só, gente. É só entrar em contato. Vou tá deixando o contato dele pra vocês no vídeo. Olha aí. Não se esqueça de dizer que você veio pelo Casal Pechincha. Ative o seu like. Ative o sininho de notificações. E vamos nessa.